Olá, de volta com as notícias do governo agora. Como parte das ações de combate ao novo coronavírus, integrantes das Forças Armadas fizeram hoje a descontaminação do Instituto Integridade em Brasília. No local funcionam uma creche e dois abrigos de idosos. Cerca de 30 funcionários do Instituto também foram capacitados para fazer novas descontaminações. A ideia é proteger as pessoas e os funcionários que frequentam o local. Não vai faltar dinheiro em espécie para o pagamento do auxílio emergencial. A afirmação foi feita hoje pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em audiência pública que debateu as ações para minimizar a crise do novo coronavírus no país. O presidente do Banco Central defendeu que a meta é manter os mercados operando e apoiar o funcionamento da economia real. Nesse sentido, Roberto Campos Neto adiantou que não vai faltar dinheiro em espécie para pagar o auxílio emergencial. Não existe problema de falta de dinheiro em nenhum ATM, em nenhum caixa, nem vai existir. O Banco Central trabalha com a margem de segurança. Mas quando nós entendemos que a margem de segurança está ficando menor, nós alertamos aos bancos que tentem entender a situação, incentivando sempre o retorno da célula. Campos Neto afirmou também que o Brasil é um dos países emergentes que mais está gastando durante a crise, com 1,2 trilhão de reais, em ações para ampliar a oferta de crédito no mercado. Um exemplo é a linha emergencial de 40 bilhões de reais para financiar dois meses da folha de pagamento de empresas com faturamento de 360 mil a 10 milhões de reais por ano. Até o momento, a medida atingiu 1 milhão e 300 mil empregados e mais de 79 mil empresas, totalizando quase 2 bilhões de reais em valores financiados. O presidente do Banco Central ainda reforçou que o governo está trabalhando para o crédito chegar na ponta. O sistema, em grande parte, ele é privado no Brasil e o Banco Central não tem como falar para um banco que você tem que fazer crédito A, B ou C. A gente tem como direcionar e como dar liquidez. Queremos que o crédito cresça ainda mais, devemos ter novas medidas anunciadas aí nos próximos dias, sempre querendo direcionar para ter certeza que o crédito chega onde ele tem que chegar. A balança comercial brasileira fechou o maio com saldo positivo em mais de 4 bilhões e meio de dólares. A balança é o resultado entre o que o Brasil exportou menos aquilo que importou. Segundo o Ministério da Economia, houve queda de 19% no saldo se comparado ao mesmo mês do ano passado. Por outro lado, houve aumento no volume de vendas para outros países de produtos como soja, óleos, combustíveis, carne de aves e café. A gente fica por aqui e você pode acompanhar outras notícias seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho